Fala velho, vídeo novo começando aqui no canal, se você não me conhece, eu sou o Negronóide, hoje eu transformei o Gorgonóide em um boneco de forcelana, agora ele está aqui, até botei um shape nele, olha que legal, e agora eu tenho uma coisa para falar, ô Fefito, ô, porra velho, se eu quiser fazer isso, foda-se mano, vai, ô, se eu quiser fazer isso, ô Ajax, o Ajax, o Ajax está aqui, sua atuação está muito boa, sua atuação está muito boa, a galera está sorrindo, a sua atuação está muito boa, Então galera, aqui agora, a gente está aqui, né, nos nossos estúdios, tem que colocar musiquinha, você não colocou musiquinha, agora está aparecendo a musiquinha, parece né, é, agora tira esse boneco aí, ele está atrapalhando o nosso programa aqui, então fala velho, estamos aqui agora com o convidado, hoje ele falou que vai fazer uma pergunta aqui ao vivo, ele está aqui cumprindo a nossa cota de negros, né, para falar que nós somos um programa inclusivo, além de negro, ele está com a gravatividade, Não só negro, LGTV Não só negro, se você quiser, eu também te dou um beijo, ai, nossa, fora, peraí caralho, mas enfim, agora a gente está aqui para falar de que, ó, o chat está gostando bastante, se você quer assistir essa gravação ao vivo, só você ir no sitezinho roxo, o link está aqui na descrição, o pessoal está na Globo aqui agora Esse cara só ri, mano E enfim, agora a gente vai falar do assunto, que é esse aqui, cara, ó, Gorgonoid recebe proposta da Max e ela pegou no meu ponto fraco, eu estou falando mentira ou é verdade? Mano, eu fiquei sabendo disso agora e não é mentira Então vamos começar, vamos começar Então já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, se esse vídeo estiver meio sem nexo é porque eu estou nervoso na presença do Negromorfo Então vamos lá, tirar a musiquinha, bora para o monitor da esquerda Recentemente tem rolado algumas saídas do time suplei, William Martins, Coach Rubens e Juliana Pups deixaram a Probiótica E depois foi a vez do Vitor Boff e Deborah Boff deixar a Max Eu já tenho uma pergunta para te fazer, pai, que eu nem vou fazer, é aqui ao vivo Então faz Você acha que se não tivesse tido a caravana para Floripa, você acha que ia ter mandado toda essa galera embora? Tipo, você acha que não, vamos supor que não aconteceu nada, não teve Betão, não teve nada Você acha que a Probiótica e a Max ia ter desligado essa galera? Não, eu acho que se não tivesse essa confusão, você para para pensar, nenhum dos dois admite Nem o Cariano e nem o Betão admite publicamente que tem treta acontecendo Mas a gente vê toda hora, tipo assim, indiretas de um lado para o outro Os caras gastando milhões, foi E aí eu acredito que não teria não, cara, porque igual, por exemplo, o Coach Rubens Ele fez um bom trabalho no Olimpia e tal, e pelo que eu entendi a proposta dele era mais Tipo assim, realmente essa parte de fisiculturismo, então ele estava cumprindo bem Eu gostei, dá pra caramba O Victor Goffi, mano Foi pro Olimpia? É, isso que eu estou falando, por exemplo, pensa comigo Até na Open, ano passado, eu acho desde 1988 Ou seja, há 34 anos atrás foi a última vez que teve um brasileiro no Olimpia, na Open E o primeiro que pegou a vaga foi o Brandão, depois o Boffi Sim, e aí tipo assim, o Boffi, pô, ele é o segundo brasileiro E ele quase ganhou do Brandão, pai, no Arnold No Arnold, mas... Eu lembro Então, tipo assim, o cara foi pro Olimpia e tipo assim, não dá pra entender, tá ligado? É porque ir pro Olimpia agora, Gogo, não é mais, tipo assim, igual era, vai pro Olimpia Que top, ir pro Olimpia agora parece que tá sendo obrigação Os caras, mano, os caras querem que eu esteja no Olimpia, velho Você sabe que é, mano, a galera, tipo, se o Lélio não estiver no Olimpia, pra que é isso? Que viagem é essa, velho? Seu shape é uma bosta Mano, Olimpia, vocês tão ficando doido, velho Vamos continuar aqui Os comunicados fakes, onde quem via, achava que era um desligamento de patrocínio Não, isso aí é... Não, foca no chat, não, velho, senão o vídeo não sai Esquece o chat Se na verdade era alguma brincadeira Antes de conferir isso daqui, dá uma olhada se você segue inscrito aqui no canal E a idade do que o Brandão ainda está ativo no site ProBio Ah lá, ó, agora começou Vem avisar que o Brandão está... Ele fez aquele comunicado fake Isso eu vi Não quer mais uma fofoca maromba, né, safadinhos? E o Renato Cariani e a dona da Max comentaram com emojis de riso na publicação O Carlão Personal também postou Comunicado É nessa sexta-feira, meio-dia, que saiu meu canal no YouTube Assim como você foi curioso e clicou aqui pensando em fofoca Trate de clicar aqui na sexta quando eu falar do meu canal Ok? Te amo O Juan Morim, câmera da Max, também fez o comunicado fake E ele postou escrevendo Comunicado de desligamento Desliguei o celular dentro do avião, pois estou indo pra Floripa E até o Renato Cariani também entrou na onda E também compartilhou em seus stories um meme da página Memes Marombásticos E também fazia uma sátira com o desligamento Pois é, mas comenta sua opinião sobre isso aí embaixo e bora pra próxima notícia Só isso? Não, calma, tem mais coisa aqui Mas é que o pessoal tá dando hate Se você vir aqui nos comentários tem muito hate Porque vou chegar lá ainda, tá? Mas eu só quero falar o seguinte Pessoal, tá todo mundo me copiando Porque quando eu fiz esse daqui, todo mundo caiu Tá ligado? Eu caí nesse eu lembro Tanto é que eu fiz isso aqui Eu não fiz isso aqui como piadinha Não, foi pra vender cupom bom Não, e outra Foi antes do desligamento Foi Ninguém tava sendo mandado embora Eu fiz isso aqui zoando por causa das tretas que estavam acontecendo Falei assim, vou fazer um comunicado aqui, foda-se Mas todo mundo ficou lá Mano, todo mundo riu e tal O pessoal riu pra caramba aqui É bom falar que nesse comunicado você falou que Você fingiu que ia desligar da empresa Mas falou que a Agrofa oferece condição boa Não, a questão não é essa A questão é que tipo assim Todo mundo gostou e riu e tal E curtiu e todo mundo começou a copiar Só que eu acho que o pessoal Ele não entendeu a minha piada E quando você copia E não entende a piada Pega mal E pegou mal pra caralho Porque, presta atenção Total falta de respeito O pessoal tá lendo aí Vou colocar mais Desligamento de ninguém Imagina os caras que foram demitidos O coach Rubens como é que não tá vendo essa piada Aí agora Tá todo mundo achando Falta de respeito Total falta de respeito Com os outros atletas que foram demitidos Aí aqui ó Essa onda de desligamento É uma idiotíssima Brincadeira Uma falta de respeito Pra quem participou da marca Acha esses comunicados fake Uma falta de respeito Com quem ficou desempregado É verdade Não tinha pensado nisso Então tipo assim Tá todo mundo Tá vendo ó Tá todo mundo achando ruim Achei idiota Verdade Porque eu tô falando o seguinte O pessoal não entendeu a minha piada E que só ficou piada Achando que todo mundo ia achar engraçado Entendi Eu não tinha visto esse lado Caralho Mas quando eu fiz a piada Não tinha ninguém sendo mandado embora ainda Não Ninguém Aí ficou engraçado Aí eles foram só copiar Perdeu a graça Perdeu a semana Que todo mundo tá sendo mandado embora Exatamente E detalhe Ainda parece que vai ter mais gente Ainda sendo mandado embora Então imagina agora Quem vai ter que comunicar de verdade Sim Vão achar que é trollagem Isso aí que eu quis dizer Então Nossa mano Sacanagem Pô velho Pô Carlão Pô Mas eu também acho que eles vão pensar Agora vamos lá Eu não acho que eles pensaram nisso Quando fizeram o post Eles fizeram com a mesma intenção Que eu fiz Tanto que eu nem peguei essa ideia Peguei agora Sim Só que pegou mal Por causa que mandou um monte De amigo deles fora Então parece Foda seu amigo O que eu tô querendo dizer Eles fizeram na zoeira Pra chamar a atenção do pessoal Igual eu fiz Mas como mandou um monte de gente embora Pegou mal Pegou mal pra caralho Entendeu Então aí agora Ficou esse climão esquisito aí Foram copiar o gorgo Não copiou Incopiável Havaianas É só original Não copiou Mestre de Timóteo Até o Itinho fez isso Eu cheguei na cidade Não galera Eu cheguei na cidade aqui Quando eu fui entrar Perguntaram Você tá com quem Eu com o gorgo Gorgonoide Os caras falaram Toma aqui O que é isso aqui Me deram um malote Mil reais De que Sei lá Deve ser Sei lá Sai foda Agora aqui Agora vamos Agora vamos Ao título da notícia Que é o seguinte Aí cara É Que é Vocês lembram do título A chamada foi essa aqui Gorgonoide recebe proposta Irrecusável da Max Aí aqui Nesse comentário Nesse post aqui Lembra do ranking Olha quem comentou Aqui A dona da Max A Mariane O que ela comentou De olho no gorgo Hein pai Aí o que ela comentou Você tá aliviando Até o trabalho De time de marketing Aí é o que eu falei Manda uma barrinha Power Max Pra nós Uma não Umas 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 barrinhas Umas barrinhas E o que ela falou Combinado Gorgo na Max Gorgo na Max Gorgo na Max Então aproveite E usa o cupom Gol Na Growth Suplementos Melhor Custo-benefício Do mercado Oficial Marca Oficial Oficial Farma Oficial Farma Oficial Farma Gente Aqui Agora tá sem foco Manual Tá no foco No negócio Enfim Good vibes Que eu não usei ontem Por isso que eu dei rage E é isso mano Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E vai aceitar a proposta Pai Das barrinhas A faca vai me mandar Lógico que eu vou aceitar E agora você pode comer Quanta você quiser Que você não tem preparação Mas Eu sou o coach Das barrinhas Agora você é o coach Você não é o atleta Essa é a ideia Então basicamente é isso mano É nós Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau